Entrou, opa, saiu do outro lado, entrou, ó, pum, saiu do outro lado, olha aí que maravilha, ó. Fúrgico o negócio, hein. Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas IPJ Informática e hoje eu te mostro como fazer esse corte na filmagem aqui. Se liga no teletransporte, ó, entrou, opa, saiu do outro lado, entrou, ó, pum, saiu do outro lado, olha aí que maravilha, ó. Então vamos lá pro corte. O corte eu efetuei desse jeito. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um controle pra vocês verem como é que tava a imagem original. A imagem original era assim, ó, eu vinha caminhando aqui e tal, beleza, e entrei. Ó, no que eu entrei aqui, ó, deixei um pouco do braço pra fora, efetou o corte aqui. Aí eu vou, ando, essa parte aqui não é pra aparecer, tá vendo, ó, indico ali que não é pra aparecer essa imagem. Vou aqui, entro de novo na outra sala e a mágica acontece aqui, ó, quando eu vou sair. Então o que eu vou fazer? Eu faço outro corte aqui, ó, tá vendo, ó, pra ele não dar aquele efeito de uma hora pra outra. Fiz o corte aqui, cliquei e escolhi essa parte, emendo aqui, ó. O que que ele vai fazer agora, ó, entrou, ó, já saindo lá, ó, ó. Se você quiser que fique um pouco mais macio, você pode ainda tirar mais um pouco ainda da filmagem, ó. Ó, tá vendo, ó, mas aqui já ficou perfeito, ó, tá vendo? Se você quiser mesclar uma na outra também, mas coisa mínima, colocou aqui, mesclou uma na outra, ó. Ó, esperar o vídeo renderizar. Vamos voltar aqui, ó, 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 tá vendo? A impressão que tá entrando uma porta, acendo na outra, ó, ó. E tá aí, o seu teletransporte de uma porta pra outra, ó. Ó que legal, ó. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, te agradeço por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, vai ficar mais dois vídeos aí de sugestões pra vocês. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você achou do teletransporte. A gente se vê na próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.